Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Judiciária Civil, aqui de Sorriso, cumpriu o mandado de prisão contra um suspeito de prática de violência doméstica. O rapaz tem 23 anos de idade e a vítima, 26 anos. Se trata aí da sua esposa. A informação das agressões que essa vítima vinha sofrendo chegou até as autoridades através do Disque Denúncia. Fomos atrás, os investigadores diligenciaram no intuito de encontrar essa mulher e, num primeiro momento, ela sempre negou para tentar proteger o algoz. Porém, como tinha essa denúncia, chegando lá, os investigadores perceberam que ela estava lesionada. Trouxeram para a delegacia, fizemos o exame de corpo de delito e percebemos que o nariz dela estava fraturado em três lugares. Ela estava com hematomas pelo rosto. Então, mesmo com a negativa dela, ficou uma coisa que parecia que era, sim, indício de agressão de violência doméstica. Então, nós fomos atrás de mais testemunhas. Essas testemunhas confirmaram as agressões. A partir desse momento, eu representei pela prisão preventiva desse indivíduo e o judiciário comungou do meu entendimento e deferiu essa prisão. Hoje, pela manhã, os policiais compareceram até a residência do casal e cumpriram essa prisão em desfavor desse indivíduo. Agora, a vítima continua negando as agressões? Ela não queria que ele fosse preso? Ela tem filhos com ele? Isso. Ela tem um filhinho recém-nascido com ele. Ela não queria a prisão dele. Só que esse realmente é o caso típico de violência doméstica, de Maria da Penha, em que ela tenta proteger o agressor, porque dependência econômica, dependência emocional. Porém, essas agressões, a tendência é ir aumentando e uma hora chegar até um crime de feminicídio. Porque fraturar o nariz em três lugares já está num momento de muita agressão. Então, tem que ser parado. Mesmo ela não querendo, eu tive que representar pela prisão. Essa é uma novidade da rede de proteção, inclusive, né? Que não precisa a vítima fazer denúncia. As pessoas podem ligar no Disque Denúncia e informando das suas... Sim, exatamente. Principalmente nesses casos típicos de Maria da Penha, em que você vê que a vítima é tão vítima que não consegue nem sair dessa situação de dependência, mesmo apanhando. Nesse caso, a gente sabe que a agressão vai evoluindo e pode chegar um feminicídio. Então, se um vizinho percebeu, está vendo que a mulher está sendo agredida, está apanhando, está fraturada, chegou num hospital, uma situação em que o médico ou os enfermeiros perceberam que é um caso de violência doméstica, comunique à Polícia Judiciária Civil, porque, mesmo que a vítima não queira, ela tem que ser cuidada, porque nenhum ser humano merece passar por um tipo de coisa dessa. O suspeito foi trazido aqui para a Delegacia da Polícia Civil e deve ser ouvido pelo delegado e, posteriormente, passar pela audiência de custódia para a Justiça determinar ou não a sua prisão por conta de violência doméstica. Delegacia da Polícia Civil